Oiê gente linda, tudo bem por aí? A trança lateral é uma trança super pedida, tanto no Facebook, no Instagram, aqui no canal também. Então, eu estou trazendo para vocês uma trança lateral aqui na Gisele. Espero que vocês compartilhem esse vídeo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. E você que está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque todo sábado tem uma trança nova. Não sai daí não, eu volto já já. Bom gente, essa daqui é a Catarina, eu vou começar nela e depois eu vou voltar para outra boneca, que eu não vi, a bateria acabou. Eu tirei como se fosse uma tampinha redonda, ó, de cabelo, toda a volta aqui e vou prender aqui em cima. Agora eu vou prender quatro rabinhos, quatro mechas, puxando todo o cabelo aqui para essa lateral. Ó, tirei a primeira lateral e vou penteando para trás, trazendo aqui para o outro lado. Deste outro lado, eu pego e encontro com aquele primeiro. E aí, eu vou penteando tudo para fazer um rabinho só. Reservo lá em cima e vou fazer mais três, assim, puxando de um lado até o outro e penteando bem e fazendo o rabinho. Vamos começar a nossa trança. Soltando a parte de cima, mais alta. Esta que eu não prendi o rabinho, eu não passei elástico de silicone. Penteio, alinho bem e, ó, vou dividir em duas partes, cruzei essas duas partes, vou trazer o próximo rabinho lá para o alto. Passar de novo o elástico de silicone, essas duas partes de cima, com o segundo rabinho. O primeiro rabinho que estava reservado lá em cima, separo ele no meio e vou cruzar. Pegando o segundo rabinho e levando, reservando ele lá em cima. Essas partes que eu cruzei, eu vou prender junto do terceiro rabinho. Essa trança, por ela ser toda com um elástico, eu prendo tudo bem preso, ela não solta, ela não desfaz tão facilmente. Agora aqui, eu trago a reserva e vou abrir as mechinhas aqui nas laterais, ó. Próxima mecha que está por cima, ó, repartir no meio, pego o terceiro rabinho por dentro dessas partes e reservo lá em cima. Vou prender tudo no quarto rabinho. Gente, solta lá de cima com cuidado para não vir os fiapinhos, tá? E agora, novamente, essa parte de cima, eu abro, divirto em duas, trago a de baixo para reservar e vou continuar trabalhando tudo igual, ó. Tô cruzando. Por que que eu tô cruzando? Essa trança, você já deve ter visto sem cruzar. Eu cruzando, eu tô escondendo os elásticos, tá vendo que não dá pra ver muito bem os elásticos? Cruzei e trouxe a parte de dentro. Não tenho mais rabinho lá pra prender, então vou só passar o elástico, abrir as mechinhas e repetir o processo até terminar todo o cabelo. Cruzei e trouxe Cruzei 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 Gente, ó, na finalização, você vai fazer a mesma coisa. Na última passada do elástico, você vai juntar tudo, ó. O rabinho de cima com o rabinho de baixo. E dá mais uma passadinha aqui do silicone. Vou abrir normalmente as duas laterais. E pronto, eu finalizo aqui. O elástico ficou aparecendo, você pode cobrir com o próprio cabelo. Ou então, colocar um adorno da sua preferência. Você é que escolhe. Então, gente, a Gisele ficou bonita. O que vocês acharam dessa trança aqui na lateral? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todo sábado uma novidade. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. E até a próxima.